E aí jovens, beleza? Tudo certo? Mais um videozinho hoje no canal como eu faço E um video diferente Hoje eu vou fazer um tutorial pra vocês aí Quem tem GoPro aí vai se amarrar Quem nunca viu essas fotos aí, ó? Iradas, né? Essas fotos aí são feitas com um dome É como se fosse uma cúpula De acrílico, onde a GoPro fica dentro E divide a água, metade Só fica aquele risquinho ali certinho Já tem uma outra pessoa que fez esse vídeo Vou deixar na descrição o vídeo Da outra pessoa aí que fez também Então vamos lá, rapaz Vamos aos materiais que vocês vão usar Um pote de creme Clean Hair Rodome, isso aqui é uma cúpula de segurança De câmera de vigilância eletrônica De 4 polegadas Tem que ser transparente Velcro, dupla face Super bonder, cola de PVC Cola tubo Uma escova de limpeza da Scott Bright Que vai ficar de servir de suporte Adesivo tirado do pote Tanto da tampa Como do rodo Da porra aqui Agora Tem que fazer a marcação da tampa Pra cá Bota 5 centímetros Pra ter uma margenzinha aí de segurança Na hora de cortar O correto é ter 4 centímetros e meio O início é meio chatinho, tá? A gente puxar um pouco a tesoura Pode ser até com estilete Depois é tranquilo Depois de cortado Essa parte aqui pode jogar fora E agora Vai Tirando a rebarba Vai acertar Fechou o pote cortado 4 centímetros e meio Agora A GoPro Que só tá com o case Vai ficar lá dentro E como Que a gente vai deixar ela lá dentro Aí que vem O Velcro dupla face O ideal aqui é botar A parte A fêmea Que é a mais molinha Atrás da GoPro Aqui ó Ficou lá Atrás da GoPro Aqui ó Ficou lá E esta parte Na tampa Vem e tal Agora a gente vai pra parte do dome Que vai ficar aqui ó Desta forma Tô usando o super bonder gel que não escorre Vou passar umas Umas gotinhas aqui ó Botar mais na ponta Possível Porque quando empurrar o dome Ele vai Escorrer pra trás Encaixadinha aqui Olha aí como é que ficou Ela vai ficar aqui dentro Ó E aqui eu já tô vendo Como é que tá No celular Não sei se dá pra ver aí ó Ó Ela não tá pegando As bordas aqui Ela só tá suja O dome tá sujo Porque eu tô mexendo aqui Mas ficou Como tem que ficar Mudei aqui os planos Vocês podem fazer também Uma dica Eu botei dois velcros Porque eu achei que tava muito mole Coloquei dois velcros Pra ficar mais resistente Agora pessoal É a parte de vedação Vou usar aqui ó Cola tubo Água fria Cola de PVC Pra PVC é cola de cano Eu não cortei essas rebarbas Porque eu fiquei com medo de trincar o dome Pode usar aí também Silicone Eu vou passar depois Quando secar aqui Mais um pouco de silicone Vou colocar a GoPro Vou colocar a GoPro aqui Na posição que eu quero E a escovinha Vai colar aqui ó Tá Na posição Do dome Do dome Pra ele ficar assim ó Pra gente segurar E tirar foto Aqui peguei uma dica aí Com o Yuri O Yuri Gomes Um amigo meu Que ele falou Que o Superbonder Em gel Colocando algodão Se torna uma resina Muito mais resistente E também na embalagem Desse Superbonder Em gel Diz que ele é Bom para áreas porosas Então O porquê dos riscos Fiz poros aqui Vou tentar então Pela segunda vez Colar Aqui vamos passar o Superbonder gel Na toda a superfície aqui Aqui o seguinte Faz tipo umas trouxinhas Com algodão E vai Colocando Ali na área Onde a cola Está mole ainda Chegamos ao fim Então ao tutorial Do dome da GoPro Mudou o cenário Mudou o artista De bigodão As últimas considerações Não mostrei aí Mas botei mais Algodão Esse aqui ficou Uma pedra Bom para caramba Sério Ficou muito resistente Valeu a pena No Prozinha Velcrim Colocando na tampa Quando for fechar Sempre colocar aqui Fita Teflon Ou Veda Rusca Rosqueou Feito Está pronto Aqui também rapaziada Coloquei o silicone Fiz um testezinho Está aí a foto Essa escovinha linda Rosa Só botei para mostrar Que era a linha d'água Espero que tenha gostado Se gostou Curte aí rapaziada Quem veio só pelo dome Meu canal Eu tenho os videozinhos De daily vlog Eu dando os rolezinhos Aqui para o Floripo Se encarnar em acompanhar Meu canal Vou ficar muito agradecido Comenta aí embaixo também Se tiver dúvida De algum material Alguma coisa E é nóis rapaziada Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!